Olá pessoal, sou o Dr. Felipe Fornari, o médico do povo. E esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que busca esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Luzia. Oi, doutor. O meu nome é Luzia e eu gostaria de saber o que causa estomatite. Olha, Luzia, geralmente a estomatite são infecções periorais ao redor da boca. Geralmente são causadas por vírus. O principal é o herpes simples tipo 1 e também pode ser pelo coxai. 90% da população mundial já tem esse herpes simples tipo 1, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, geralmente é mais acometida em crianças do que em adultos. A criança começa a aparecer com vermelhões, aftas na boca, é uma salivação exagerada, dor ao engolir, um inchaço, fica um pouquinho prostrada. Então, o ideal é você sempre manter sua saúde em dia, seus exames periódicos, fazer sintomatologia, então, dar antitérmicos, antiflamatórios, você ter uma qualidade de sono boa, uma boa alimentação, hidratação é muito importante e fazer atividade física. Combinado? Mantenha, então, sempre seus exames em dias, procure seu médico e um forte abraço. Mantenha, então, sempre seus exames. Mantenha, então, sempre seus exames. Mantenha, então, sempre seus exames. Mantenha, então, sempre seus exames.